Um ciclone que atingiu a região do Mar Negro, no sul da Rússia, provocou ondas gigantes nos municípios de Sokro. Nas imagens que circulam pelas redes sociais nesta segunda-feira, dia 27, foi possível ver as ondas invadindo residências e levando junto até as muretas de contenção. Com fortes rajadas de vento e ondas gigantes, a tempestade do século, ou mega tempestade, como tem chamado a imprensa russa, castigou especialmente a Crimeia, península ucraniana anexada em 2014 por Moscou, o sul da Rússia e as regiões parcialmente ocupadas. Às 7 horas, 4 horas, em horário de Brasília, desta segunda-feira, cerca de 1,9 milhões de pessoas estavam sem eletricidade nessas regiões. Devido às condições meteorológicas adversas, afirmou o Ministério da Energia russa em comunicado. Apenas na Crimeia, a tempestade deixou 400 mil pessoas sem luz, segundo a empresa energética Kim Energo, citada pelas agências de notícias russas. O consórcio do oleoduto do Caspi anunciou que suspendia o carregamento de petróleo e que colocou seus petroleiros a salvo devido a condições meteorológicas extremamente adversas. Com rajadas de vento de até 86 quilômetros por hora e ondas de até 8 metros. O governador da Crimeia, Sergei Akzionov, declarou o estado de emergência e anunciou um dia sem trabalho nesta segunda-feira. Vivemos um verdadeiro amargidão. Os habitantes não lembram de terem visto ventos e ondas tão fortes. Declarou o presidente do parlamento da Crimeia, Vladimir Konstantinov, a emissora russa, Rossiya 24.